Música É, meu amigo vascaíno, o sonho se tornando realidade, a reforma de São Januário avançando cada vez mais, a ampliação do nosso estádio e, olha, notícias excelentes vindas hoje lá da Barra da Tijuca, onde tivemos uma audiência pública. Colocaremos aqui o presidente da Câmara dos Vereadores para passar para vocês em qual estágio está essa situação e a obra sai esse ano, pessoal, e a votação aí a gente já deverá ter antes do recesso dos vereadores no mês de julho, isso mesmo. E a gente vai falar muito aqui também sobre a situação de investidor, porque o Pegrinho descartou o aporte aí com relação a 777. O Pegrinho aí deixando de lado aí essa relação com a 771 e o Pegrinho confirmou que esteve em São Paulo em busca aí de investidores aí para a SAF Vasco, isso mesmo. E a situação aqui de reforço, meus amigos, Felipe Coutinho, contrato aí formulado, base salarial aceita e é isso aí, vai ser do Vascão, o Pegrinho hoje confirmou aí a reunião já para a próxima semana. Então tem muita notícia para a gente poder passar para você, torcedor Cruz Maldino. E já vamos começar aqui pedindo para você se inscrever no nosso canal. Por favor, nos ajude aí a ter força, voz ativa contra essas pessoas que fazem mal aí ao Vasco da Gama. Meus amigos, o seguinte, vamos falar aqui sobre a audiência pública e para não ficar nas minhas palavras de forma imediata, já vamos colocar o presidente da Câmara dos Vereadores para poder falar aqui no nosso canal. Coloque a atenção, está um pouquinho embaixo, mas dá para você, torcedor do Vasco, entender plenamente. Vamos lá. A audiência pública feita na Câmara Municipal, a audiência pública feita na área receptora principal, que é a Barra e a próxima audiência pública, onde vai ser feito o estágio do Sagenário, está apto a ser votado e a decisão é nossa no Colégio de Líderes, que é o tom dos líderes dos partidos, a pessoa da liderança, inclusive, do vereador esquerdo, nós já estaremos colocando, inclusive, na semana que vem o projeto já vai entrar na pauta, já vai entrar na pauta, em processo de discussão. Não quer dizer que semana que vem, terça-feira, será votado, mas pode até que seja em primeira. Aí vai depender do nosso diálogo, que nós teremos, inclusive, em terça-feira, durante o Colégio de Líderes, para ele poder ser votado ou não. Mas nós estamos em processo de votação já. Todos os sistemas que nós estamos fazendo aqui já é na busca de ser votado. Ele já fica apto para ter votado em segunda, mas a gente tem que parar, e esse tempo espero que seja curto, falar na dedicação, comprometimento nosso, como já está sendo feito, para receber as emendas parlamentares. Tem muitas emendas que os geradores estão apresentando. E o próprio Poder Executivo, por intermédio até do próprio VAC, está dizendo que precisa ter algumas emendas para poder aperfeiçoar o projeto e melhorar o projeto. E isso aí depende do que vai ser apresentado. Mas eu volto a repetir aqui, sendo bem claro. A Câmara Municipal está comprometida, está buscando dentro do possível acelerar o máximo possível e espera que no primeiro semestre a gente possa estar aprovando. Mas depende desse embate técnico que terá. Mas não é embate para o lado ruim, não. É embate para o lado bom. Para aperfeiçoar. Então, deixando muito claro, houve aí uma evolução. E no primeiro semestre a gente vai ter aí a votação. Depois, meu amigo, é só vender o potencial construtivo. A Redditor é uma das redes que querem comprar esse potencial construtivo. Cerca aí de 500 milhões que vai custar esse potencial construtivo. Pedrinho já está firme e forte atrás do Nemi Rides, aí no estádio de São Januário. Pedrinho que esteve lá em São Paulo, ele confirmou isso hoje, buscando investimento, buscando investidores. E há conversa e sim com o senhor Lamar, que é com relação à situação de investimento para o estádio de futebol. Para o estádio de futebol, para o Nemi Rides, né? A gente aqui não está falando de venda de staff, de patrocinador. E o Pedrinho confirmou aí que esteve lá em São Paulo e buscou aí apoio de outros empresários também, para poder trazer recursos para o Vasco da Gama. O Pedrinho que hoje expôs que não espera aí o aporte da 777 Partners, perfeito? Então, portanto, já confirmadíssimo aí pelo próprio Pedrinho que o aporte não vai entrar em setembro. Ou seja, tudo caminhando para uma rescisão contratual com a 777 Partners nos próximos dias, conforme a gente tem dito aqui para você, torcedor Cruz Maltino. E não para por aí. Sobre essa situação aí de reforços aí. Pedrinho esquivou, né? Disse que não tinha negociação com outros jogadores, mas a gente sabe que tem conversas aí embrionárias com o Thiago Alcântara, e o próprio parceiro dele, o Felipe, é quem está tomando conta dessa negociação. A gente sabe também que está em estágio avançado essa situação do Gustavo Coejar no Vasco, mas hoje a grande novidade foi que o contrato do nosso Coutinho já está redigido, perfeito? O Coutinho já está com o contrato aí assinado com o Vasco da Gama e já acertou também as bases salariais, tá? Falta só a definição com o Aston Villa. E foi o que a gente falou aqui, ó. Mentira, fake news, negócio de proposta de Flamengo, conversinha fiada ali, entendeu? Felipe Coutinho será jogador do Vasco, confirmadíssimo. E o Pedrinho confirmou aí uma reunião aí já para a próxima semana agendada após o Clássico aí contra o Flamengo. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.